do amor e a solidariedade. Começando conosco, com você e com todo o planeta, mais um plantão do Evangelho do Lar na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, bom dia pra você querida e querido ouvinte, rádio ouvinte, telespectador, internauta, mais um plantão aqui, né? Na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, e a gente já quer, então, cumprimentar e dar o bom dia pro nosso MM, Marcos Magrini, para o Boris, também para a Margarete, que está nos telefones, e para também a Eliette, aí nos bastidores, nos acompanhando. Bom dia, então, pra todos e bom dia pra ela, pra Raquelzinha, bom dia, Raquel. Bom dia, Nando, bom dia, equipe linda da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, especialmente, querido ouvinte, internauta, telespectador, a todos vocês, queridos amigos, que nos dão o prazer da sua doce e linda companhia, como sempre. Sobre as bênçãos de Deus, que seja linda e alegre o nosso dia. Seja bem-vindo ao Evangelho no Lar, vamos abrir nosso coração, né, Nando, pra receber essa alegria e tornar o nosso dia o melhor que ele pode ser. Fico feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, Nando. Que bom, né, a gente poder desfrutar disso, de compartilhar, e você aí também compartilhe, hein, lá na Rede Boa Nova de Rádio, barra, no facebook.com, barra Rede Boa Nova de Rádio, aí você pode nos ouvir, nos ver e também, principalmente, compartilhar. Muitas pessoas gostariam de estar ouvindo o Evangelho no Lar, né, tem gente no planeta inteiro que está aí, em alguns lugares que não tem centro espírita, né, ou aqueles que agora estão em confinamento, que estão aí na quarentena, querem também ouvir o Evangelho, vamos compartilhar, né, a Rádio Boa Nova, TV Mano Maior. Pra você acompanhar aqui o Evangelho, hoje o capítulo é, capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já tô dando um tempo aqui pra você achar, capítulo 17, item 11. Aí você pode acompanhar a leitura, pode aí também comentar através do, no Facebook e também do WhatsApp da Rádio, que é, né, o 99 643 3827. Quer mandar um recadinho por telefone? 0800 979 5011. Então, vamos lá, né, Raquel, nesse capítulo aqui, 17, instruções aqui dos Espíritos, cuidar do corpo e do Espírito. Então, Jorge, né, Espírito Protetor, Paris, 1863, ele coloca assim já uma questão, né, no início da fala dele. Será que a perfeição moral consiste na materialização do corpo? Para resolver essa questão, apoiam-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo e, conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Tá bom por aqui, então, Raquel? Ah, tá indo legal, a gente vai, vai pegando aqui alguns pontos, né? Só uma retificação aí, não sei se na sua edição, Nando, do Evangelho, aparece assim, logo no comecinho, a perfeição moral consiste na maceração do corpo? É, aqui tá como martirização. É, que você leu materialização, mas é só pra, pra gente. Ah, eu falei materialização? Tranquilo, sete horas da manhã, a gente ainda tá acordando, é só pra dar o sentido que essa frase quer dar, porque já nessa primeira frase desse item, desse capítulo, nós temos um questionamento, já feito um raciocínio maravilhoso, querendo dizer assim, será que para atingir a perfeição moral, eu preciso ter a maceração, né, a levar o meu corpo a maus tratos, ficar me punindo? Vamos, a gente precisa entender aqui o que é ser dito, pra gente lembrar o contexto em que isso foi escrito, né? Existem algumas linhas, né, algumas religiões, algumas linhas que seguem o entendimento de que pra você alcançar Deus, você teria que machucar o seu corpo, né, punindo quando a sua alma se sentisse em estado de pecado, em estado de algum cometimento de crime contra as leis divinas, né, então aqui nós vamos adaptar, obviamente, aos nossos tempos, né, e esse parágrafo ele traz esse raciocínio, será que pra gente alcançar evolução, alcançar certo grau de perfeição moral, por assim dizer, a gente precisa passar pelos maus tratos, pelo descuido, pela negligência do próprio corpo, né, punindo o nosso corpo pela, como eles vão dizer mais pra frente, pela não sabedoria de lidar bem com o nosso livre-arbítrio, quer dizer, toda vez que a gente erra, será que a gente tem que viver e morrer em estado de culpa eterna? Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque adaptando aos nossos tempos, e a nós que acompanhamos aqui hoje o programa, a maceração do corpo poderia ser adaptada como todas aquelas doenças que eu vou somatizando ao longo do tempo, por mal pensar, por mal agir, pela negligência das minhas emoções, por me abandonar, por não ficar do meu lado quando quem mais precisa de mim sou eu, né, então, Nando, aqui, naquela época, eles quiseram dizer o seguinte, existem, existia uma certa classe de religiosos, que eram os acetas, ou acetas, eu acho que se pronuncia acetas, mas de um lado e os materialistas de outros, e esses caras aqui, os acetas, eles se impiavam em mosteiros, não necessariamente tinham votos, né, dedicados à religiosidade, mas eram pessoas que professavam alguma espiritualidade, e na visão deles, cada vez que você descumprisse algum código vindo da lei de Deus, você fosse contra a lei de Deus, você tinha que dar lá suas, pagar a sua, por punição com o próprio corpo, por assim dizer, então eles amarravam arames nas pernas para ficar com aquilo, sangrando, tem até o nome, tá, esse material, esse aparelho que eles usavam, não vou lembrar agora, mas ficava sangrando o dia inteiro, machucando a perna, eles se chicoteavam, né, eles, enfim, infligiam sofrimentos agudos para o próprio corpo, então, nesse primeiro parágrafo, eles falam assim, será que seria uma alternativa de evolução, a maceração do corpo? Isso que quer dizer esse primeiro parágrafo, lembrando que atualizando, então, para o nosso mundo atual, a gente precisa entender, será mesmo, então, que toda vez que eu fizer alguma coisa, eu me sentir em estado de culpa, eu devo ficar me macerando com ela, para a vida inteira, né, então, até porque ele fala, porque o corpo seria uma prisão do espírito, momentaneamente, mas prisão, entre aspas, que nós vamos ver que não é legal também chamar o corpo de prisão, né, porque ele é uma verdade, uma dádiva de manifestação do espírito, então, a gente podia, de repente, contar com a sua colaboração, aí, o que você acha dessa primeira parte, para que, se for o caso, a gente continue, então, na leitura. com você, né? Na verdade, né? Essa martirização, maceração, não vai elevar o espírito, vai só adoecê-lo, né, se a gente pensar nisso, e quanto a gente adoece o nosso corpo, quanto a gente maltrata o nosso corpo, né, quanto a gente pode usar desse recurso, eu lembro de Mada de Tereza em Calcutá, né, que estava lá reclusa, né, que ela ficava no convento, isso para seguir a ordem, né, que ela seguia como freira, mas ela olhando através lá dos muros, ou quando ela tinha contato com a população, ela via que tinha muita gente sofrendo do outro lado, então, ela pede para sair daquele, daquela reclusão que, de alguma forma, fazia com que o corpo não ficasse ali retido, maltratasse o corpo, não dá para não sair, para não pecar, mas ela queria aí levar o bem àquelas pessoas que estavam fora ali, né, então lembrei da Mada de Tereza em Calcutá. Ótimo exemplo, e daqui a pouco você vai continuar lendo para a gente, ele vai dizer que o próprio espírito vem explicando para a gente, né, esse querido que nos ajudou aí a entender melhor o tema no evangelho, ele vem dizendo que ele se vale, então, para explicar que não é legal ficar se judiando, ele vem explicar, então, o processo de somatização entre a saúde e a doença. Olha que legal vem aí. Para que ela vibre, né, esse movimento e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Estabeleçamos uma situação, eis que ambos, né, o corpo e o espírito, se encontram em estado, em perfeito estado. O que deve fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes, dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. É o que faz as terapias integrativas aí, né? É, exatamente isso. Aquele equilíbrio que a gente conversa aqui tantas vezes, né, sobre a saúde do corpo integral, que um não anda sem o outro, nós falamos que a relação entre o corpo físico, o mental, emocional e o espiritual, e que se a gente não entender essa unidade e essa individualidade ao mesmo tempo, né, porque eles são individuais, mas são, formam um, um corpo só. Enquanto a gente não entender essa relação aqui, um influenciando o outro, nós vamos continuar caminhando em direção à doença, né, a doença emocional, a doença física, a doença mental, né, sem falar do espírito que sofre o tempo todo, quando a gente deixa esvair as energias salutares ali, dos nossos chakras, dos nossos pontos de força, centros vitais de força, que são milhares, mas a gente fala daqueles sete principais, né, não é à toa, Nando, que tá sendo tão bom, a gente, é, é, todo dia, né, aqui na, na programação, na TV Mundo Melhor, Rádio Boa Nova, se você puder, sempre esteja ligadinho pra você se nutrir sempre disso, não se afaste disso, porque sozinho realmente é difícil a gente conseguir caminhar em direção a, a, a nossa felicidade, aos nossos propósitos, porque os desafios realmente são grandes, né, estão já pedindo se você acha que é legal que outras pessoas fiquem sabendo, compartilhe esse programa, né, a gente precisa, a gente tá sendo chamado agora ainda de forma mais forte, ainda tem essa relação entre corpo e espírito, né, e olha, isso foi escrito em 1863, onde é que na história da humanidade, em 1863, a medicina convencional, por exemplo, da época, levava em conta as coisas do espírito, não é? Então, era até um risco grande se falar nisso, é um risco grande hoje eu ainda continuar falando de cromoterapia, há algum, é uma parte renitente daqueles que falam que não funcionam, sendo que pra você provar que não funciona, você tem que provar coisa que não é comprovado, né, pelo contrário, nós temos milhares de artigos que provam que funcionam, recentemente um médico psiquiatra, né, além de artigo, né, Raquel, além de artigo tem a experiência das próprias pessoas de se curarem, de se equilibrarem, que é o que o Jorge está falando aí, buscar esse equilíbrio, então, além de ter publicações, as publicações, claro, são das experiências, mas tem pessoas que dão a experiência própria dela aqui, ela conseguiu se equilibrar, ela se curou. E o povo tem memória curta, porque se eu for estudar a história da cromoterapia, por exemplo, em 1876, em 1877, você já tem cientistas comprovando os efeitos, além de dizer que, do fato que ela é milenar, né, no Egito, na Grécia, na Índia, a gente usa isso desde desde, enquanto humanidade, mas aí você tem Ginchá, Ginchá Gandhiali, em 1920, nos Estados Unidos, que foi até preso pela Corte Suprema dos Estados Unidos, né, queimados, queimaram os livros, queimaram, enfim, mais pra frente, Nilson Helsing ganhou o Prêmio Nobel da Paz por curar pessoas com a cromoterapia, quer dizer, uma academia com o Prêmio Nobel da Paz premia coisas que não funcionam? Então, quando a gente ouve certas coisas, como eu ouvi recentemente, né, um psiquiatra dizendo que terapias integrativas são pseudociências, é você relegar todo o conhecimento que a gente tem a um passado onde a gente queimava bruxo na fogueira, né? Então, a gente precisa estudar. É o que faz hoje aqui o Evangelho. Nas terapias integrativas, como Jesus trouxe aqui também no Evangelho, nós somos chamados a entender que, se eu baixo uma imunidade do emocional, o físico sofre. E se o físico sofre, não tem como o espírito estar bem. Então, o Jorge aqui, o espírito protetor que escreveu isso, passou para o Kardec em 1863, ele disse, há uma relação contínua e indissociável, sim, entre o corpo físico e o corpo espiritual. Cuidarem um do outro para que tudo fique bem, como você vem dizendo, o tão chamado equilíbrio. Nem sempre é fácil a gente pensar bem o tempo todo e nem é isso que a gente pede nas terapias integrativas, nem é isso que pede Jesus no Evangelho o tempo todo. Mas ele fala, luta contra as suas más tendências, luta contra os seus vícios, luta contra aquilo que te deixa triste, né? E, para isso, a gente precisa mudar nosso comportamento, né? Nós precisamos mudar nosso pensamento, nosso sentimento. Doutora Adão Nonato, ele sempre dizia, aqui na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, né? Pensamento muda comportamento, né? E eu sou cria dele, né? Então, eu repito aqui as falas do mestre Adão Nonato. Então, vamos lá, Nando, ver se a gente tem mais coisas aqui, até porque quando, ah, ele fala assim, só uma questão de que o corpo é uma prisão. Eu gostaria que vocês, que estão acompanhando aqui, pudessem ler uma lição também que o Nando e o Tiago falaram aqui na Amorada um outro dia sobre o livro de Emmanuel, né? Só você digitar na internet, gente, facinho achar, chama Arpa Viva. Lembra dessa lição, que Emmanuel falava que o corpo, ele é uma prisão até certo ponto. O espírito precisa do corpo físico na terra para se manifestar nas suas vontades, né? Na exteriorização das suas vontades. Mas ele é livre quando a gente dorme, a gente sabe disso, né? Emancipação da alma. E o corpo, ele não pode ser chamado de prisão porque a gente coloca no negativismo uma máquina tão perfeita e tão iluminada, tão abençoada. A gente tira força do nosso corpo quando a gente fala isso. Então Emmanuel propõe, em vez de chamar o corpo de prisão, chamar de Arpa Viva. O que é uma Arpa? Ela toca música maravilhosa aos nossos ouvidos. Ela é um instrumento até sublime e quando toca a gente se encanta, acho que está ouvindo anjinhos ao redor. Que sejamos Arpas Vivas, então, né? E não prisão, né? Chamando o corpo de prisão do espírito. Eu sinto cada vez mais leve o meu corpo quando eu entendo que o meu espírito, ele é livre e consegue se manifestar de muitas formas para o meu corpo. Preciso saber é manifestar melhor as qualidades do meu espírito através do meu corpo, né? Então, talvez seja essa a lição de hoje, porque toda vez que a gente não sabe manifestar as vontades do espírito, o espírito sofre, o corpo sofre aí essa relação, né? Então, a gente está aqui falando, falando, e eu queria saber também depois se tem alguma pergunta aí do pessoal do Facebook, né? Para a gente participar com eles, interagir, dando sempre bom dia. Temos aqui as pessoas que estão, algumas, né? Porque não dá para falar nomes de todas, a Flavinha, né? A Flávia Fernandes, a Sandra Ribeiro, a Délia e Bianco, a Zildir, está com a gente, a Letiere, Márcia, Maria Isabel, quem mais? Está aqui, Ana Cláudia, nossa, que beleza, Dorival, a Raquel Barbosa, sua xará. Ah, minha xará. Seja bem-vinda. A Ivete Gaia, a Rosa Maria Santos, Miriam Botatti, Simone Dias, ei, Simone Dias, todos aí que estão, o Lucas também, que está aqui com a gente, a Miriam Boratias Botari, acho que eu já disse, né? Legal. Aí a gente pode colocar uma pergunta, né, Raquel? Como é que você está aí nos cuidados do corpo e da alma e do espírito, né? Pois é, pois é. Nessa espírito de quarentena, o que que você faz para cuidar do seu corpo e o que você faz para cuidar do seu espírito? Vamos nessa? Vamos participar, então? Né? Comentando a vida. Até porque você pode trazer para a gente dicas que podem ser úteis para a gente também, né? Então, o que que você tem feito, Nando, para cuidar do corpo e cuidar do espírito? Ou só está cuidando do espírito e do corpo, está deixando a vida levar? Ontem, Raquel, para você ter uma ideia, eu andei seis quilômetros aqui dentro de casa. Seis quilômetros? Seis quilômetros, eu tenho até um relógio, ele marca o número de passos e quantos quilômetros e o tempo que você levou. Então, eu falei, ah, não posso ficar parado, porque eu estava aqui todo dia fazendo caminhada, aí agora voltei e minha meta sempre é o mínimo cinco quilômetros, né? Na caminhada. Então, a gente consegui seis quilômetros. Então, a gente precisa fazer alguma coisa relacionada com o corpo e aqui o evangelho cuida da alma, do espírito, né? Ou as terapias integrativas ou a psicologia e outras terapias, né? Vou ler aqui mais um pedacinho, então, Raquel. Bora lá. Ainda bem que você não perguntou para mim o que eu faço para cuidar do corpo e do espírito, eu tenho que você está sendo mais, está sendo um exemplo melhor que eu. No espírito, eu estou cuidando bastante, agora do corpo está faltando um pouquinho, confesso, até de tempo, porque realmente a gente aqui nessa fase remota, trabalhar por videoconferência, tem graças a Deus chamado aí ao trabalho, né? Mas aí, né? Então, a gente precisa cuidar disso. Bora lá, Ana. É verdade, muitas pessoas estão colocando no YouTube lá, aqueles instrutores de academia, yoga, é bom a gente se movimentar. Sem dúvida, vamos lá. Então, aqui, o Jorge, ele continua dizendo assim, aqui, dois sistemas se defrontam, a Raquel já tinha falado, o dos acetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas, igualmente, constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicções e sem afetações, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? E a ciência de viver? Ele coloca em nenhum lugar. E até, acho que, na minha versão, pelo menos, ele fala assim, esse radicalismo dos acetas e, de um lado, macerando o corpo e dos materialistas só, rebaixando a alma, dando valor só que é material, mortificam o corpo do mesmo jeito, porque são duas violências tão insensatas, uma conta a outra. Quer dizer, da mesma forma que um está nesse polo e outro está nesse, a gente está falando de extremismos. O extremo das coisas não é legal. A gente, na vida, para tudo, pontos de vista, né, comportamento, emoção, a gente tem que buscar o máximo possível o centro das coisas. Fica no centro que você está bem, né? Então, esses extremos são extremamente, olha só, extremamente perigosos. Colocam a gente em risco, pelo mais ou pelo menos. A gente tem que procurar estar aqui. Por isso que o Jorge, aqui, ele disse, tanto os acetas que matam o seu corpo, ficam se machucando, né, achando que vão se levar na punição da própria culpa interior, como aqueles que valorizam só o que tem, só o que é material, são duas violências, olha o nome, tão insensatas uma quanto a outra. E aí ele fala, onde está a sabedoria nisso, né? E ainda ele questiona, então, onde fica a ciência de viver? A ciência de viver. A ciência, como a gente conhece, funciona provando que algo existe ou não existe através de experimentos, não é? Então, você tem um objeto, um celular, e você sabe que é um celular que, comparando, de repente, com um copo, por observação, por comparação com outros copos e outros celulares, você consegue materialmente dizer que isso é um celular e isso é um copo, né? E aí você testa os resultados por vários experimentos, como a gente falou. A vida, a mesma coisa. O George, ele disse, onde está a ciência de viver? É como se ele perguntasse, será que pelas repetições dos nossos erros, não dá para ver que tem uma sabedoria? E que pela verificação dos nossos resultados, será que já não deu para perceber que a gente precisa cuidar do corpo e da alma para aprender a ciência de viver, que é uma arte também, ao mesmo tempo? Né? Pela repetição de atos, será que já não tivemos provas o suficiente que, não perdoando, é, é, negligenciando as nossas vontades, ouvindo mais o que o outro diz ao nosso respeito e por isso se machucando, quer dizer, será que já não deu para perceber que abrindo o campo, né, das coisas ruins na nossa vida, a gente não perece? O resultado disso é o perecimento, o resultado de não avaliar o que a gente tem aqui dentro é o perecimento, é a doença. Então, é como se o Jorge tivesse perguntado isso agora, né, não fica lá e nem cá, busca sempre o centro das emoções de comportamento. E Raquel, muitas vezes é ingratidão também na nossa parte, né, porque é uma dádiva que recebemos o corpo para a manifestação do espírito, é esse, essa, esse veículo de manifestação na terra e a gente precisa cuidar. Olha aqui, a Renata respondendo a questão, Renata Moraes, ela fala, faço mantras várias vezes ao dia e alongamentos de manhã e à noite. Sou terapeuta holística, que bacana. A Patrícia Dornelas fala, sol, própolis, boa alimentação, vegetariana, ela coloca, meditação, yoga e prece. Poxa, que beleza, né? Olha só, quanta coisa legal, né? E o pessoal tá despertando pra isso, tá vendo que não adianta só cuidar também do corpo. O chamamento agora é muito mais pro cuidado da alma do que só do corpo, porque do corpo, de alguma forma, a gente já tá, já se conscientizou ou vem se conscientizando que a gente precisa cuidar, né? Agora da alma, como é que eu cuido da alma? O pessoal, quando lembra de alma, só lembra de, do emocional, por favor, eu só um raciocínio, tô falando da grande maioria. As pessoas não sabem lidar com sentimentos que elas, ela mesma desconhece, né? Eu tô sentindo tristeza, mas ansiedade, vamos supor, mas aonde tá vindo a ansiedade? Não sabe verificar a causa, né? Eu tô sentindo bater o processo de depressão, desembocou em depressão, mas o que estartou tudo isso? Aí a pessoa fica preocupada em só conter a depressão, sem olhar pras causas, de forma profunda, né? Então agora a gente tá sendo chamado a isso, a um aprendizado de uma vez, parece, né? A sensação tá sendo essa que eu tô tendo. Aí entram os terapeutas, aí entra a religião, que de alguma forma ajuda muito pra cada um de uma forma, pra gente se segurar. Ninguém pegou na nossa mão, como pegaram na infância, né, como eu costumo dizer, um caderninho, como a professora, não, corrija aqui a tua letrinha A, corrija a letrinha B. Ninguém fez isso com a gente no campo dos sentimentos. Se tivéssemos esse estudo já na humanidade, desde o berço, o que é diferente no ocidente pro oriente, quando no oriente as crianças já crescem com, às vezes, um olhar voltado até mais pra espiritualidade, em alguns lugares, se tivessem feito isso com a gente, a gente não, nós não estaríamos perdidos em nós mesmos agora. A gente tá perdido em nós mesmos, né? Parece que a gente tá, às vezes, no escuro, tentando se achar. E que bom que pelo menos isso, isso estartou, isso começou de forma mais ampla, né, pro mundo, né? Mas, bora lá. A Rita de Castro faz uma pergunta aqui. Como podemos mudar pensamento, o pensamento quando, como o de cuidar do espírito, quando estamos nos sintonizando com o obsessor? O Nando meio que já riu, porque já sabe a minha, alguns posicionamentos, meu, às vezes, a gente não, minha pretensão nunca foi agradar a todo mundo que isso é impossível, mas eu gosto de ter muitos amigos, às vezes, uma coisa ou outra que a gente fala, as pessoas podem não gostar, mas pode ter certeza que eu vou agora, quem que é, Nando? Qual o nome da nossa querida? É a Rita de Castro. Ô, Rita, linda! Eu não vou falar nada aqui que seja exclusivamente pra você. Muitas vezes foi pra mim, né? Porque, às vezes, eu atribuía muito dos meus pensamentos só ao obsessor, né? Eu não olhava em mim e falava assim, Raquel, mas é você que tá pensando assim também, que há essa possibilidade, não há? Ah! Eu tô pensando errado porque eu tenho ideias dentro de mim que são ruins, e aí eu penso que essa ideia que veio na minha cabeça é o obsessor que tá sugerindo o tempo todo. Não é! Muitas vezes, não é! A gente precisa, por isso mesmo, se conhecer, Rita, e aqui eu vou te dar uma dica de como vencer isso, rapidinho, pra gente se olhar e falar, o que é meu, o que é do outro? O teu corpo vai responder. Uma coisa legal que eu faço é, o que é meu? Pergunto mesmo, voz alta, na minha meditação, né? O que é meu? O que é do outro? Que energias são minhas? Que energias são dos outros? Que pensamentos são meus? O teu corpo te responde, isso eu te garanto, isso eu te garanto, eu faço, dá certo e recomendo. Então, a hora que você começa a ver o que é seu, você falou, pá, então, peraí, né? Nem tudo é do obsessor, porque tem obsessor que até tá chateado com a gente, sabe? A gente bota tanta culpa nele, né? A gente quer acreditar que é o obsessor, porque também, às vezes, é difícil acreditar, colocar culpa em nós mesmos, né? Então, pode ser o obsessor? Pode ser o obsessor, mas não só, gente. 90% do que acontece, ou mais, 99% dos pensamentos que vem na nossa cabeça, somos nós mesmos que temos que melhorar. É nosso, não é do outro, não, tá? Então, eu tenho, vou dar uma dica aqui, tá? Como a gente não tem muito tempo, a gente precisa ir pra prece, no meu canal do YouTube, Raquel Baxiega, tem, aí você digita lá, como se livrar de pensamentos negativos. E eu fiz uma meditação com cores, tá? Com palavras, determinando, convencimento do teu cérebro a mudar pensamentos negativos. Isso funciona com a meditação guiada, com mantra, com visualização, deu nome, se dê, é só uma técnica de neurociência com cromoterapia e elevação de energia pra você melhorar esse padrão. Seja obsessor ou sejam suas ideias, esse exercício já te coloca numa situação diferente pra pensar melhor. Então, não fica dando margem com medo, achando que é obsessor ou, tá? Procura mudar um pouco isso, que a gente precisa hoje ir pra frente, tá? Hoje a gente não pode perder muito mais tempo, não. Vamos olhar mais pra gente. O obsessor também precisa olhar pra ele. Ele também tá sendo chamado a isso, tá? Então, cuida mais de você, dos seus pensamentos. Porra, que é só pra citar, eu citei as pessoas do Face, mas também tem do WhatsApp, né? Que a Margareth recebe lá, às vezes é Freitas de Toledo, Minas Gerais, dizendo que é ótimo acordar com o Evangelho no lar. Também temos aqui a Maria das Graças lá de Araguaiana, no Mato Grosso. A Ângela, né? Da Holanda. Ah, querida, um beijo hoje lá. A Malu também, ela falou que ele evita a preguiça. Isso é ótimo. Nossa, perfeito. A Cristiane Cruz Oé, do grupo Bezerra de Menezes, a Zezé já falei, e também quem tá aqui, a Valéria de Sorocaba, que mandou até foto aqui pra nós, né? E mais a Elza Petri de Timóteo, Minas Gerais e Luiz Paulo, né? E aí já são pras vibrações. Quer falar mais alguma coisa, Raquel, antes da gente ir pra prece? Não, acho legal a gente aproveitar o momento, né, Nando, pra prece, pra gente, então, ter aquele tempinho de ir com outras considerações. Então, vamos lá. Veja o nosso Mácaro Marini e também Napo Bóris, pra que possam, né, colocar a vinheta no momento de prece, nesse momento de prece, as nossas vibrações começam para o nosso irmão que desencarnou, Luiz Paulo de Oliveira Brandão, e também aqueles que não puderam enviar os seus nomes, que não estão listados aqui pela Margarete, pedimos a todos, não tão somente aqueles que se comunicaram, mas aqueles que estão nos seus lares, nos lugares onde estão, que possam, nesse instante, se ligarem ao mais alto, a vibrações e frequências do mais alto, a fim de que possamos receber esses reclúvios, essas energias, e que a gente possa fazer reflexões nesse instante com os cuidados do corpo e do espírito, e cuidamos cuidar desses dois campos de dimensões diferentes, mas unidos, não é, pelo fio da vida, e que nós possamos agradecer esse manancial de bênçãos que recebemos, e como foi sugerido aqui, como foi dito aqui pela Raquel, que busquemos, não é, o melhor para o nosso corpo, o corpo, para a nossa saúde, para o nosso espírito principalmente, porque assim o espírito feliz também, também vai irradiar para o corpo feliz. Te agradecemos, Jesus, nesse instante, e sabermos de tantos irmãos que estão passando por dificuldades, por desafios, não é, não só físico, mas também espirituais, dor na alma, a dor, né, que muitas vezes alcança o espírito, que nós possamos vibrar para este equilíbrio, para esta harmonia, pedimos a ti, Jesus, que nos abençoe, abençoe o planeta, e como a seres que vivem aqui, que estão ligados a essa esfera, que nos traga muita paz, muita luz, muitas forças, a nosso espírito, e também ao nosso corpo. Obrigado, Jesus, ser conosco hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Muito bem, só quero dar um recadinho rapidinho, também, antes da Raquel, também, dar um recado, você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabora, é bem fácil, é só você ligar, 0 operadora 11 2458 3214, e também o WhatsApp do clube, é o 972610272, aí você vai colaborar, fazer parte dessa família, acessando o site, também você pode ter todas as informações, amigosdaboanova.com.br, e você pode ser o, assim, o agente de expansão do evangelho, como no dia de hoje, né, de boas mensagens durante a programação, e ajudar o próximo, né, onde quer que ele esteja, né, Raquel? Verdade, Nando, e numa parceria aí com a rádio, com a TV, o meu espaço terapêutico colocou todos, todos, todos os cursos a até 50% de desconto e contrapartida para os ouvintes e telespectadores que são associados ao Clube Amigos da Boa Nova, tá? Então, tem várias coisas que tem, você pode ter aqui com a gente como contrapartida sendo membro do Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando que sua contribuição não precisa ser suntuosa, por favor, qualquer quantia, qualquer forma de contribuição, divulgando até a doutrina espírita, os programas que acontecem por aqui, você já ajuda e muito. Então, da nossa parte aqui, a nossa forma de contribuir é essa, dando essa contrapartida para vocês que são membros do Clube Amigos da Boa Nova. E como fazer isso? Se você quiser conhecer aqui os cursos que a gente disponibiliza, né, com desconto, você tem que dar o número da sua carteirinha, né, informar qual que é o seu número de registro, você vai ter acesso a todas essas informações lá no meu Instagram, Raquel Underline Baixiega, tá bom? Raquel Underline Baixiega. E também lá rolam dicas de dia a dia, como é que você pode passar por esse, por esse desafio do momento, né, utilizando as técnicas que a gente domina, que eu domino, que principalmente é a cromoterapia, tá bom? E, Nando, último aviso aí para o pessoal que nos acompanha, todo dia às oito horas da manhã, eu tô ao vivo no Instagram fazendo um ciclo de vinte e um dias de oração coletiva com mentalização e cromoterapia para autoestima e prosperidade, tá? Quem quiser já se juntar a gente, hoje nós vamos fazer o nosso oitavo dia de encontro, tá? No meu Instagram. É uma live, isso, lá no Raquel Underline Baixiega, tá bom? Todos são bem-vindos. Então, espero que a gente possa contribuir de alguma forma e positivamente para alegrar o coração das pessoas, né? Isso que é importante, como a gente tá fazendo isso agora aqui, né, Nando? É verdade. E aí, como que nós estamos, então, com os cuidados do corpo, né, e do espírito? E só ler mais um pouquinho aqui, ele fala que, né, esse problema ficaria, o problema dos cuidados aí, ficaria internamente sem ser resolvido se o espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, né, Raquel falou dos cientistas aí, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e é preciso cuidar de ambos. Tá vendo aí a questão da ciência sendo mostrada mais uma vez? O problema maior da ciência agora, no campo, por exemplo, da energia, do magnetismo, seja no que, para provar que o passo espírita funciona, que o reiki funciona, qualquer prática que lide com energia sutil, o problema dos cientistas materiais, agora do nosso tempo, é que eles esperam que a gente comprove da mesma forma que eles querem o resultado das nossas práticas. O problema é que, mais uma vez, eu sei que isso é uma caneta, porque a ciência comprova materialmente, né, que aquele conjunto de átomos que aglomerados, né, compactados, formam matéria e blá, 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 que por comparação, eu sei que isso é celular, isso é caneta. Esses são os critérios que a ciência material tem hoje para provar que isso é caneta e isso é celular. Agora, como é que eu provo luz? Como é que eu provo energia, né? A física, até certo ponto, comprova. As cores, elas lidam com ondas e frequências. Por que que a cromo faz bem quando eu coloco uma luz em cima do corpo da pessoa? Porque a onda e frequência vai atingir ossos, músculos, vai movimentar hormônios, para que o emocional responda favoravelmente. Há toda uma explicação fisiológica acontecendo, né, e respondendo. Só que quando eu passo para o corpo espiritual, como é que eu provo que os chakras são alinhados quando eu coloco cada cor no seu chakra? Existe um estudo feito sobre os meridianos, né, que a cultura chama de meridianos, na internet, a gente acha esse artigo muito facilmente, num aparelho muito refinado de tomografia, aqueles que a gente entra, né, para ver num exame mais aprofundado como é que anda ali o nosso corpo, e foi comprovado esse estudo de pontos de energia nos mesmo lugar onde estão sete principais, que são os maiores. Quer dizer, até certo ponto a gente consegue comprovar agora cientistas materialistas, como é que, por falta de maquinário, de equipamento, como é que a gente vai provar aquilo que vocês querem hoje? O estudo disso está sendo aperfeiçoado, agora o que não dá para falar, é que não funciona. Como é que o passe no centro espírita não funciona? É movimentação de energia que atua imediatamente. Como é que o rei que não funciona? Que a canalização e movimentação de energia que não funciona rapidamente. Como é que luz não funciona se a luz é movimento e comprovada as ondas e frequências? A cor viaja pela luz, esse é o meu mecanismo de trabalho, né? Então, não é pseudociência, é ciência. O que nós estamos fazendo é lutando para comprovar. Na ACD de São Paulo, por exemplo, nossa querida Andréa Brasgaussi estiver assistindo, ela encabeçou junto comigo lá a implantação da cromoterapia na ACD. A ACD é uma instituição forte, não é? Que não deixaria que entrasse, por exemplo, uma terapia que não funcionasse, se realmente não funcionasse. Então, por favor, né? A gente precisa dar um próximo passo. O problema é a briga entre o que é natural e o que é alopático, porque o alopático dá dinheiro e vende, né? Então, já ficam questões para raciocinar. Né, São Paulo? São muitas coisas sutis, né? Por exemplo, as cores são sutis, o ar que respiramos é sutil, o sol, né, que emite seus raios é sutil, são coisas que nosso corpo muitas vezes detecta pelo sentir e não pelo ver. Então, essas coisas, se nós não vemos, né, que nem aquele apóstolo que queria provar. Então, Jesus apresenta a mão para ele e fala assim, olha aqui, toca minha, me toca aqui, minha marca lá do prego que foi colocado na cruz, né? Então, a gente quer isso, né? Isso. Onde que está a fé, né? Em tudo isso. Mas não é nem só questão de fé, não é da ciência mesmo. A sensação que eu tenho que a ciência, ela se encontra com um pé no passado e outro no futuro. Ela quer ir para o futuro, mas daqui a pouco ela volta para o passado, lembrando de quando ela queimava a gente na fogueira. Então, assim, se não tiver de acordo com o que ela quer, do jeito que ela quer, ela te joga lá na fogueira do passado, entendeu? Então, que ciência nós estamos construindo? Ah, Raquel, nós estamos falando do evangelho segundo o espiritismo. Ok, nós estamos falando de ciência falando de evangelho. Não esqueçamos que, no espiritismo, a gente se baseia em religião, filosofia e ciência. A gente não pode deixar a ciência de lado para avançar. Tardec disse que, se o que ele tivesse dito, vá contra o que diz a ciência, siga a ciência, não é assim? Mas que seja essa ciência muito bem elaborada, justa, honesta e que contemple a todos, que contemple a verdade dos fatos e não a verdade de alguns. Isso que é que a gente precisa fazer agora no nosso tempo, essa mudança. Não é não? Com certeza e... Para provar os fenômenos entre o corpo e o espírito, do que a gente está falando, né? Exatamente isso. E vale a credibilidade, né? Naquilo que a gente está fazendo. A ciência dá credibilidade. A filosofia nos inspira, né? E a religião nos nos religa, né? Nos liga ao mais alto. Então, a gente precisa desses componentes como a gente precisa do componente espírito e do componente corpo. Cuidar dos dois, né, Raquel? Exatamente. Exatamente. E aí ele vem dizendo, mais pra frente, né, Nando? Amai a vossa alma e cuidai do corpo. Então. Ama o que é santo porque, se amando, você ama a Deus. Cuida do corpo que é teu instrumento de manifestação do espírito. Ama quem você é, para de sucatear tua existência. Olha pra você e vê quantas capacidades você tem. Você é brilhante, é luz que brilha, brilhar é a vossa luz. Quando Jesus veio, ele não veio impor um código longe de ser alcançado. Nós que nos afastamos disso, nós que enfraquecemos Deus dentro da gente. Então, talvez hoje, Nando, que tal uma dica, né? Que a gente possa fortalecer a nossa fé, olhar pra gente como criaturas de Deus e com capacidades mil de sermos felizes hoje. Cuida do corpo e do espírito. Não sejam, como que ele diz aqui, né? É, não a perfeição, como que é? Ele, o corpo está inteiramente ligado às questões do vosso espírito, né? Olhar um a outro pra que o equilíbrio aconteça e nós sejamos mais felizes. Então, que nós possamos fazer esse teste hoje, essa prática hoje de bem-estar, de bem-viver, que agradando o nosso corpo, a nossa alma, nós agradamos a Deus, nosso pai que olha por todos, né, Nando? A Elza Petri, lá de Timóteo, em Minas Gerais, ela está fazendo isso, ela está acompanhando, né? E cuidando do corpo, como um jardim, olha que bonito. Que linda! Cuidando do corpo como um jardim, né? E os exercícios da coluna que ela está fazendo, nesses 21 dias aí, é muito importante, né? Do ciclo dos 21 dias, daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, lá no Raquel Underline Bacheco. Chegamos aí ao final, Raquel, obrigado aí por estar conosco no dia de hoje com esse tema tão bacana. Nando, agradeço imensamente, um beijo a todos que participaram, sejam prósperos os seus campos, não te faltem motivos para sorrir, um beijo até quarto, se Deus quiser. Agradecerei a todos, a você, querida e querida ouvinte, telespectador e internauta, agradecer aos nossos técnicos aí, nos bastidores, agradecendo a Deus, nosso pai, a Jesus, nosso irmão maior, desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança e um ótimo e maravilhoso bom dia! Tchau, 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 Raquel! Até logo, bom dia! Tchau, tchau, tchau! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar Tchau, 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 tchau!